Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao quarto dia do nosso devocional Mês da Família 2024 e o tema de hoje é, não, a teatralidade espiritual na família. O texto está em Mateus capítulo 6, verso 5, que diz E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Os judeus, em suas orações, procuravam usar muitos adjetivos e títulos possíveis para a pessoa de Deus. William Barclay, em seu comentário deste versículo bíblico, lembra que havia mais preocupação quanto ao formato, as palavras usadas, os adjetivos atribuídos, do que com um diálogo sincero e real com Deus. Em suas palavras, que antecedem a oração do Pai Nosso, Jesus está condenando a teatralidade. A vida espiritual em nossa família deve ser sincera, não um teatro. Nossos filhos percebem, por exemplo, se em nossas orações há apenas o uso de palavras bonitas e lapidadas em nossa mente. A família percebe quando a vida não está condizente com as palavras que usamos nas orações. Lamentavelmente, muitos filhos estão se afastando dos caminhos do Senhor porque perceberam essa discrepância na vida de seus pais. Pensando na abolição da teatralidade religiosa no lar, a lembrança recai sobre Eunice, a mãe de Timóteo. Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, lembrou que Eunice possuía uma fé não fingida. Assim, o apóstolo escreveu, Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Segundo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. Possivelmente, Timóteo ouvia as orações de sua mãe, assim como de sua avó, conforme Atos 16, 1 e 2. Eunice valorizava a prática da oração e não a fazia com teatralidade, mas como um coração sincero diante de Deus. Isso, conforme o apóstolo afirmou, foi herdado por Timóteo. Paulo usa a expressão Estou certo de que também habita em ti. As pessoas ao nosso redor, a começar em nossa família, percebem se nossas orações brotam no coração contrito ou são apenas uma forma para tentar mostrar que somos religiosos. Você quer uma dica? Para orar, é preciso ter uma fé sincera, não fingida. Que a nossa oração hoje seja Senhor Deus, Pai nosso, que as minhas orações brotem no profundo de minha alma, do meu coração pecador. Tira de mim qualquer teatralidade que possa nascer em minha relação contigo, que em minha família, todos, a começar por mim, se aproximem de ti com um coração contrito e quebrantado, pois esta é a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, hoje e para sempre.